Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 246, 246, 247, por aí. Estamos quase no 250, eu acho. Bom dia, bom dia pra você que efetivamente acorda cedo no domingo e pensa cara, vou lá assistir o Projeto 0800. Vocês são lendas, vocês são guerreiras, parabéns, sejam bem-vindas. Tô aqui, tamo junto. Pra mais um 0800, Projeto 0800, todo santo dia que dá. Às 8 horas da manhã, 0800, do horário de... Hoje eu tô sem o meu Google Maps aberto. Do horário de quem é que vocês querem hoje? Então manda aí nos comentários, a primeira cidade que eu encontrar nos comentários vai ser o horário dessa cidade. Se ela for no horário de Brasília, né? Pelo amor de Deus, não vão me colocar aí, sei lá, Douro, sei lá, uma cidade a Porto, não vai rolar. Tem que ser no fuso de Brasília. Juan Diorio, bom dia, tudo bem? Inspire Paulista. Juan Diorio, Matheus, bom dia, hashtag F4P. Galera da formação dos quatro pilares chegando junto aí no Projeto 0800. As varizes nas pernas são devido ao bloqueio dos chrotas ou má formação dos ratos? Da maneira geral, o abyanga poderia ajudar a reduzir os vasos e melhorar a circulação? Duas perguntas muito interessantes com a Diorio. E aí já fica aqui o nível, né? Um nível um pouco mais formação dos quatro pilares e não um nível tanto Projeto 0800. Mas aqui, como a gente não tem, né, limite, vamos que vamos. As varizes, então, nas pernas são devido ao bloqueio nos chrotas? Sim. São devidos ao bloqueio nos chrotas, sim. Se você tem um acúmulo de sangue, por exemplo, num chrota e ele não está fluindo direito, isso é provavelmente bloqueio. E o sangue bloqueado, ele também gera um bloqueio. Então é um bloqueio que gera a estagnação e a estagnação gera outro bloqueio. Normalmente a gente tem vata envolvido, né? A gente normalmente considera que viana vaio é o vata responsável pela circulação, né? E se você tem algum problema de viana vaio, você provavelmente vai ter problemas circulatórios. Ah, Matheus, mas e se eu não sei nada de Ayurveda? Você pode considerar que você tem um problema circulatório porque você não tem uma árvore arterial adequada, né? Saudável o suficiente. Então, se você tem uma dieta saudável, por exemplo, você pode melhorar a qualidade da sua circulação sanguínea, a melhorar a qualidade da saúde da sua árvore arterial, como a gente chama. Então tem estudos muito interessantes, por exemplo, colocando como um copo de suco de beterraba, né? Pode melhorar o desempenho atlético durante a atividade física porque aumenta, acho que é o óxido nítrico, se eu não me engano, que melhora a qualidade da circulação sanguínea. Então, sem dúvida nenhuma, tem uma questão de bloqueio. Agora, preste atenção. Bloqueio nos chrotas gera problema de circulação de nutrientes que gera má formação dos datos, tá, Juan? Então, a tua pergunta é ou-ou, mas ela é, deveria ser e-e, tá? Uma coisa também complica outra coisa. Como é que eu vou saber no caso concreto o que foi que gerou o quê? Só fazendo um bom histórico, entendeu? Você tem que focar no nidana e aí tirar um bom histórico desse paciente ou dessa paciente. E a segunda pergunta, de maneira geral, um abyanga ajudaria a reduzir os vasos e melhorar a circulação? Com certeza. O abyanga, porque ele tem duas funções importantes, ele é um svedanya karma e ele é um snehanya karma. Ele é principalmente snehanya. Ele é a aplicação de óleo morno na pele, que a gente chama isso de sneha dentro do Ayurveda. Então, ele é uma terapia de oleação, rigorosamente falando. Só que quando você bota óleo morno na pele, você também faz sveda, você também sua. Então, o que acontece, né? Os trotas, eles abrem isso melhor, a circulação sanguínea. Você pode olhar isso do ponto de vista moderno. Do ponto de vista ayurvédico, não faz diferença. A gente chega nos mesmos lugares no final. Agora, eu tô dizendo que todo mundo que tem varizes nas pernas tem que tratar com a bianga? Não. Não tô. Porque a bianga tem uma série de contraindicações. Então, você tem que ter a capacidade de olhar pro paciente e detectar. Se, por exemplo, essa pessoa tá com indigestão e tem varizes, o abyanga é contraindicado. Então, se você olhar, por exemplo, no capítulo de Snehavidya Dhyayam, do Ashtangarudayam Sutrasthana, ele vai falar sobre indicações e contraindicações das terapias de oleação. E aí, depois, nos capítulos do último Sthana, do Siddhisthana, do Kalpa Siddhi, do Ashtangarudayam, do Siddhisthana, do Charaka Samhita, além dos capítulos do Sutrasthana do Charaka, que ele fala de Snehania também, você vai entender que tem indicações pro abyanga e também tem contraindicações pro abyanga. Então, não vem... Ah, Matheus falou que varize tem que tratar com a bianga. Não é isso, tá? Agora, tem casos de varize que o paciente pode receber a bianga e isso ajuda, tá? É um tiquinho mais complexo. Beleza? Rascuncelos, e aí, tudo bem, Raquel? Bom dia, Ricardo Barreto, Way of Ayurveda, Jane Berger, que bom, Nani Peiter, Juan Diori, tamo junto, Francine Morgado, dia de Taubaté, em São Paulo. Projeto 0800 às 08008 horas da manhã, do horário de Taubaté, em São Paulo, como prometido. Então, a nossa cidade aqui, em homenagem a Francine Morgado, é a cidade de Taubaté. Quimera67, bom dia, Mari Sawamu, hashtag pra crute, turma pra crute, na área também. Então, as turmas do TSS, do curso Transforma Sua Saúde, e as turmas do F4P, da formação dos 4 pilares, elas têm nomes, né? E aí, a Mari Sawamu tá aqui representando a galera da turma pra crute. Bom dia, bom dia, Vabi Lopes, Yara de Paula, Silvia Soares, bom dia, hashtag Gaia. Olha, galera, gente, vocês são muito massa. A galera já vai entrando, já tá substituindo os TSS e o F4P pelo nome das turmas. Tinha que ser, acho que, hashtag turma Gaia, de repente. Bom, enfim, faz com que vocês acharem melhor. Max Azog, tudo bem? Andrea Mares, bom dia. Bom domingo de sol na Suíça. Nada mal, mas com uma mascarinha, com um emoji de mascarinha. Gente, esse emoji da mascarinha deve tá bombando muito, né? Agora no Corona. Iron's Father, bom dia, tudo bem? E aí, Lu, chefe aí, o Vida, bom dia, hashtag F4P no isolamento social. Essa aqui é a parada com o Vida Veda. Não tem isolamento, cara. Você vai ficar onde você tá ilhada? Você tá ilhada no Brasil? Você tá ilhada na Suíça? Você tá ilhada no Canadá? Você tá ilhada na Índia? Não tem problema. Tamo junto, vamos que vamos. Vida Veda tá aí pra te dar todo o suporte que você precisa. E quem sabe esse Corona não é uma oportunidade pra você finalmente dar uma aprofundada naquele conhecimento de Ayurveda que tava faltando, né? Então vem com a gente que vai dar tudo certo. Eu tava com uma viagem comprada, tudo combinado pra Tailândia no mês que vem. E ontem eu recebi e-mails dizendo que o curso que eu ia fazer, que era um curso maravilhoso, foi cancelado. E a companhia aérea também, o outro e-mail da companhia aérea dizendo que o voo também foi cancelado. Então eu meio que tô ilhado na Índia agora. E nem sei o que eu vou fazer, na real. Eu tô sem saber, a gente não sabe. Vou ter reuniões na semana que vem de contingência pros planos do Vida Veda. Porque eu tenho planos pro Brasil e pra Portugal pro primeiro semestre de 2020. E porque tá todo mundo muito doido com esse vírus que chama internet, né? Tá todo mundo muito doido e aí a gente vai acabar cancelando o Brasil, tá ligado? Primeiro semestre do Brasil, talvez eu não consiga ir ao Brasil. Simplesmente porque não tem mais voo. A gente tá cancelando os voos, porque ninguém pode viajar pra mais lugar nenhum. Então eu não vou conseguir sair da Índia. Então a gente vai continuar se falando aqui. E aí, galera? O que eu vou fazer? Eu vou triplicar o poder do Vida Veda no online. Já que você tá preso em casa e não pode sair, que tal a gente dar uma aprofundada nos cursos e eventos e palestras, entrevistas e grupos de estudos de casos clínicos? E vai ser muito maneiro também. Então vocês vão ficar isoladinhas aí e aproveita pra estudar e aproveita pra transformar a sua saúde, né? O tom do Covid-19 aí é a transformação. Viviane Herédia Garcia, bom dia. Giguete, bom dia. Sempre muito feliz em estar ao vivo contigo. Ah, Gi, que linda. Obrigado, cara. E logo no domingo, nessa hora da manhã, você já tá animada. Mônica Madal, de Vitória. Juan Diorio, Soledade de Minas. Olha só, já foi, hein? Agora é Taubaté. Taubaté que mandou. Max Azouga, de Fortaleza. Aline Cheffoleto, de Colatina, no Espírito Santo. Isabel Cristina aí, do Rio de Janeiro. É, galera, Taubaté chegou primeiro, então já era. Fernanda Peltran, de Santa Rosa do Viterbo, de Viterbo, em São Paulo. Que massa. Maria Generosa Pereira, de Araxá. Gente, eu tinha um colega na faculdade de Direito. Primeira faculdade, primeiro curso que eu fiz foi a formação em Direito, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu tinha um colega que o apelido dele era Araxá, porque ele era de Araxá. Holy Prana, Mind, Spirit, Bonjour, Bonjour, Ludvini Pleasant, Savar, Armazenha e Manjericão, Bom Dia, Tereza Rê, Vabi Lopes, de Taubaté. Aí, ó. Galera de Taubaté chegou primeiro, agora já era. Andréa Cabral Ribeiro, Bom Dia, Eliana Faustino, de Poá, em São Paulo. Jaque M. G. Dutra, de Pará de Minas. Recanto Timur. Gente, o 0800 virou representação do Brasil e do mundo agora, não tem como. Já foi, agora já é Taubaté. Recanto Timbu, Bom Dia, de Curitiba, que seria maravilhoso também. Célia Correia, Cissa, tudo bem, gente? Que bom. E aí, a gente vai ficar de papo de domingo, é o brunch do Vida Veda? O brunch de domingo do Vida Veda, sem mais perguntas. Genize Jarques, Bom Dia, Matheus do Rio de Janeiro. Negra Ju, Olá. Olá, que tal? Negra Ju, de onde você está falando com esse Olá aí? Tomara que você esteja entendendo o meu português. Miss Vines, Bom Dia, de Portugal, em isolamento social. Está voluntário. Sim, estamos juntos. Por isso que está bombando. Gente, é por isso que o Projeto 0800 de domingo está bombando. Porque está todo mundo isolado dentro de casa. Maravilhoso. Karina Benedetti, que bom. Sheila Mata, bom dia. Hashtag Turma Gaia, que massa. Clarice do Mar, bom dia do mar. Nossa produtora, uma das nossas produtoras de eventos do Vida Veda, que agora vai ter que cancelar provavelmente os eventos do Vida Veda do primeiro semestre. Maria Beatriz da Costa Lindo, tudo bem, Bia? Cabana do Sol. Se alguém está resfriado, não deveria fazer a pianga, certo? E exercício físico moderado? E se a pessoa sente sono, cansaço, faz mal dormir durante o dia? Vamos uma por uma, Cabana do Sol. Se alguém está resfriado, não deveria fazer a pianga, certo? Via de regra, não. Via de regra, se a pessoa está resfriada, o problema começa na digestão. Significa que a digestão dela não está legal. Estou generalizando, tá? Não é todo mundo que está resfriado que não está com a digestão legal. Mas, via de regra, para a Tishaya, que é o processo que leva a esse resfriado na visão ayurvédica, começa de um problema digestivo. Se você não está com a digestão legal, você não deveria fazer a pianga. E exercício físico moderado? Exercício físico moderado depende. Tem casos de resfriado, dependendo de como você estiver, que o exercício físico moderado, ele direciona o vata e pode melhorar o problema, sim. Então, essa coisa do cama, repouso, vitamina C, não é o caso sempre, tá? Agora, de novo, se a pessoa está resfriada, ela está com acne ruim, o exercício físico pode melhorar o acne. Olha que interessante. Mas o exercício físico, desculpa, pode também aumentar e extrapolar demais o vata. Então, depende do estágio desse resfriado aí. E do moderado, que é o exercício físico. O que é moderado para mim, às vezes não é moderado para você. E se a pessoa sente sono, cansaço? Faz mal dormir durante o dia? Não. Não faz mal. Se você está cansada e está resfriado, você está precisando se recuperar. Então, você precisa dormir quantas horas você quiser. Agora, preste atenção. Essa é a parte importante da resposta que eu vejo aqui, que muitas pessoas erram. Muitas pessoas erram. Se você está mal, está resfriado, está cansado, está com covid-19, está com dengue, está com influenza, que agora é a hora, né? Agora vai começar a cair, vai chover problema agora. Então, é a época do ano que as pessoas ficam gripadas. E ainda tem o corona brincando aí. Se você está cansado durante o dia e você precisa dormir, dorme antes de comer. Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Se você está cansada, está recuperando do corona, não almoça e dorme. O cochilo com a barriga cheia é que é um problema enorme. Porque você precisa do Agni. Você precisa da capacidade digestiva em dia para você se recuperar de todas essas viroses aí. Todas elas vão depender da tua imunidade. E a imunidade, ela depende do Agni. Tá? As pessoas que estudam a Iveta têm mania de querer correlacionar odias com a imunidade. Mas a imunidade tem uma relação direta com o Agni. Tá? Como é que está o teu Agni? Se você dorme depois de comer, você vai prejudicar a tua capacidade digestiva. A imunidade cai e você não vai digerir direito. Se você prejudica a sua capacidade digestiva, você dificulta o teu corpo de lidar com qualquer tipo de invasor e tal e tal. Entendeu? Então, se você está cansada e você precisa se hidratar e repousar, via de regra, tratamento contra vírus, a maioria dessas influências e tal, é hidratação e repouso. Se você precisa se recuperar e o repouso faz parte disso, pega uma série aí no YouTube do Vida Veda. Vai assistir todas as palestras do Vida Veda. Começa a fazer a Vida Veda nos Samhitas, se você quiser. Agora não dá mais para você se inscrever no TSS nem no F4P, porque a gente não está com as inscrições abertas. Mas, em breve, a gente vai começar os seminários Vida Veda. Eu lancei essa ideia ontem ou anteontem e está bombando. Eu já recebi muitas mensagens das pessoas dizendo, caraca, faz o seminário sim. E como está todo mundo meio que isolado, acho que vai ser legal a gente fazer os seminários. A maioria das pessoas, no Telegram até agora, a gente teve quase 300 votos para dizer, para fazer. Dos 300, quase 300, acho que 3 pessoas disseram que não tem interesse nos seminários. Então, a maior parte absoluta das pessoas tem interesse nos seminários Vida Veda. Então, a gente deve começar 100 ou quanto antes a produzir esses seminários. Vai ter um custo tudo isso, porque a plataforma de webinário para eu fazer, ela é paga. O Zoom, que eu acho que é o que a gente vai usar, é uma plataforma paga. A gente tem uma estrutura de internet, tem que ter um developer. Enfim, é complexo. Nada online hoje em dia é só ligar o webcam aqui e fazer. Para fazer o seminário como eu quero que ele seja, de 3 horas de duração, por exemplo, a live no Instagram já não alcança. Eu quero convidar pelo menos mais 3 experts além de mim. Eu queria ter sempre uma Nutri, queria ter sempre 2 outros especialistas, médicos, psicólogos e tal, para conversar. E isso, por exemplo, eu não consigo fazer aqui no Insta. Então, o Facebook também não deixa, o YouTube também não deixa. Então, a gente precisa de plataformas dedicadas e isso vai ter um custo. Então, a gente vai fazer essa parada. Então, tudo para vocês poderem passar pelo Covid-19 da melhor forma possível e ainda melhorar. Imagina você sair do Covid-19 com uma saúde melhor ainda, né? Então, estamos aqui para isso. Se você, então, precisa repousar e se hidratar, repousa, se hidrata, mas não come e dorme. Mensagem mais importante da live de hoje, tá? Não come e dorme. Não come e dorme porque você não vai digerir direito. Você vai, se você não digerir direito, você produz ama, alimento mal digerido. Isso gera inflamação, toxina, darará, darará, para o seu corpo que prejudica a sua imunidade. Então, no final das contas, se você descansar ao longo do dia todo, isso é bom, você vai ficar mais forte. Se você comer e dormir, talvez você complique ainda o teu quadro e você demore mais ainda a tua recuperação. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Que bom, quase 200 pessoas no domingo de manhã aqui ao vivo no nosso Projeto 0800. Então, essa eu acho que é a mensagem do 0800 de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Projeto 0800 é 0800, todo dia que dá às 8 horas da manhã do horário de Taubaté, em São Paulo. Eu até gostei dessa ideia de fazer a cidade do dia, a primeira cidade que eu olhei nos comentários. Então, talvez eu comecei a implementar esse negócio. A partir de hoje, você já pode entrar, larga o nome da tua cidade que você quer que seja homenageada no Projeto 0800 da vez. E aí, em vez de eu dizer qual cidade, a gente já rodou o Brasil inteiro, eu tenho a oportunidade de homenagear a sua cidade. Então, muito obrigado pela presença de todos nesse domingão aí. Fique em casa, aproveite esse momento para contemplar a sua vida, mudar a sua saúde. Faz os desafios 1200. Tem mais de 12, 13 desafios 1200 no YouTube para você conseguir melhorar a sua saúde. Usa essa oportunidade. Já que você vai ficar em casa, muda a sua vida para que quando essa loucura toda passar, você saia da loucura melhor do que você entrou. Obrigado pela presença de todos e a gente se vê amanhã.